Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para falar novamente sobre a Previdência Social, sobre essa PEC, a PEC 06, que o Bolsonaro encaminhou para a Câmara dos Deputados. É um verdadeiro crime, só que agora nós queremos começar a tratar dos efeitos dessa PEC para cada grupo de trabalhadores e de trabalhadoras. O Donato, que é nosso vereador em São Paulo, fez uma ótima entrevista com a Claudete. A Claudete, ela é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Educação Infantil, o CEDIN. Então vocês vão poder ouvir essa entrevista e entender melhor o impacto da PEC sobre aqueles e aquelas que educam as nossas crianças. Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Claudete Alves, que é presidenta do CEDIN, o Sindicato da Educação Infantil. E nós vamos falar desse assunto, educação infantil, como está aqui na cidade de São Paulo e principalmente como está sendo atingida pela cruel reforma da Previdência de Bolsonaro. Tudo bem, Claudete? Tudo bem, Donato. Me conta aí um pouquinho o que é o CEDIN, rapidamente. Então, o CEDIN é o Sindicato dos Educadores da Infância. Então nós representamos todas as unidades de educação infantil da rede direta, CEI, CEMEI e EMEI. Que bom, são quantos trabalhadores na educação infantil na cidade de São Paulo? Juntando CEI, CEMEI e EMEI são aproximadamente 38 mil. Nós estamos vivendo um momento muito importante de debate no país, que é o debate da reforma da Previdência. E ele atinge de maneira muito dura as professoras, os professores também, mas as professoras com aumento da idade mínima. Explica isso um pouquinho para a gente, de que maneira é atingir a educação infantil. Então, na verdade, se é perverso para os demais trabalhadores, para as mulheres, essa reforma é misógena, né? Hoje, as mulheres, elas trabalham cinco anos menos que os homens professores. E agora, com a reforma, ele equipara tanto o professor como a professora terão que ter a idade mínima de 60 anos. Mas 60 anos para se aposentar com 60% dos salários. Porque para se aposentar com os vencimentos integrais, esse educador, essa educadora terá que contribuir 40 anos. Ou seja, ter que trabalhar no magistério 40 anos. Então, é muito cruel o que se propõe. Nós lançamos a campanha que 60 anos a educação infantil não aguenta. Então, nós estamos aí. A característica da educação infantil envolve uma relação com as crianças pequenas, de cuidado, de esforço, inclusive, de carregar, de acolher, de brincar no chão. Que exige uma condição física que não é possível até os 60 anos. Exatamente. Se para os demais professores da educação básica já é penoso o aumento dessa idade, na questão da educação infantil, é impossível realizar esse magistério. 98% do Nato do trabalho das professoras de educação infantil são realizadas numa curvatura que possibilita atingir o nível da criança, como são crianças muito pequenas. Então, na educação infantil são bebês e crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias. E a mobília, tudo é da altura da criança, não do adulto. Então, tem uma pesquisa, inclusive, das licenças médicas na Prefeitura de São Paulo, que a maior incidência de licenças médicas são das professoras de educação infantil. Porque hoje elas podem se aposentar com 25 anos de magistério e 50 anos de idade. E aí, o que ocorre? Aos 50 anos, todas as mulheres têm aquelas alterações hormonais de vida ou climatério, mais conhecido como menopausa. E essas alterações hormonais, elas inferem drasticamente na agilidade corporal da mulher, na estabilidade emocional. E aí, não dá. Imagine uma telespectadora que está nos ouvindo. A senhora conseguiria ficar com 10 bebês após os 50 anos, não dando conta, não só de educar, mas também de cuidar da parte do desenvolvimento, da higiene, a questão cognitiva. Ou ficar com 20 crianças na faixa etária de 2 anos sozinha, ou de 30 a 35 com crianças de 4 a 5 anos. Então, é um absurdo isso, né? Eu costumo dizer que esse movimento que nós estamos fazendo dessa campanha é a voz das crianças frente à reforma da Previdência, porque ninguém está vendo também o direito das crianças. Demorou anos para que o Congresso reconhecesse o direito delas à educação infantil. E agora, aumentar o tempo dessa professora significa, inclusive, atingir o direito da criança que não terá essa professora inteira, né? De corpo inteiro e de mente sã para exercitar esse magistério. Acho que a Claudete explicou muito bem, mostrando mais uma faceta perversa da reforma. Quanto mais você discute, mais você vai vendo as maldades que estão embutidas nessa reforma. Todas as maldades gerais, né? De aumento da idade mínima, aumento do tempo de contribuição, o BPC, a diminuição para 400 reais, a aposentadoria rural. Mas quando a gente vê um caso específico, a gente vai entendendo o nível de maldade dessa reforma. Por isso nós vamos estar juntos na luta contra o conjunto da reforma, mas evidentemente com essa atenção e esse olhar na educação infantil, que merece um olhar diferente. A educação infantil é estratégica para o país. No momento que a criança começa a ter os primeiros passos no processo pedagógico, é que ela forma a sua condição de se desenvolver bem no resto da sua vida escolar. E a gente tem que tratar essa fase com extremo cuidado, com extremo carinho e com extrema prioridade. E a reforma da Previdência está fazendo o contrário. Precisaremos, Donato, nos dar as mãos, sabe aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém? É isso, para derrotarmos mais esse ataque aos direitos dos trabalhadores da educação infantil. Se você está contra essa reforma da Previdência perversa do Bolsonaro, entre no site www.diganãoareforma.com.br. Lá tem um abaixo-assinado virtual, preencha o abaixo-assinado para fortalecer essa luta. Todos juntos contra a reforma de Bolsonaro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.